Quanta filha só... Madalena! Madalena, quanto tempo! Não, mas é... Quanto tempo eu não... Olha, Madalena, se eu não sigo o teu conselho, Madalena. Ah, cê falou, vai de avião, eu ia de ônibus. Vai de avião, eu fui a seguir o teu conselho, foi pior. Olha, o avião balançava, chacoalhava a mais. Olha, avião só é seguro quando tiver pena e bota ovo. Aí sim, é seguro. Sim, mas é... Ele saculejava, balançava. Parecia que eu pensei que eu estava dando de graça, sabe? Tobogão, roda gigante, looping do parque de diversões. E todo mundo com medo, o avião virar de cabeça pra baixo e eu de cabeça pra cima. Aí de repente, aro moça. Aro moça diz, calma, não entre em pânico. Aí o motorista do avião abriu as cortinas lá e disse assim, é pânico sim, entre em pânico que eu já estou em pinico. Não, mas calma, calma. Primeiro que eu não me chamo, Madalena. E segundo, eu nunca o vi mais gordo. Nem eu vi a senhora, tampouco. Como é? Tem lugar pra mim aí? Agora tem, né? Ah, agora o avião é só meu. Ah, agora o avião é só meu. Ah, agora o avião é só meu. Ah, agora o avião é só meu.